A série se torna mais divertida e se torna mais carismática enquanto você tá vendo. E aí, rocambollers? Eu sou o Thiago, esse é o canal Rocambole. Eu falo de série, falo de filme, eu sei que você gosta de falar sobre isso também, então se inscreve no canal, dá um like no vídeo, ativa o sininho também pra receber notificação dos próximos, e fica por aqui. Pra quem já tá com a gente há um tempo, o canal tá um pouco diferente, tô eu aqui sozinho agora, então se você não sabe o que tá acontecendo, vai aqui ó, nesse vídeo, que você vai entender. Realmente tá rolando um momento de transição aqui no Rocambole, e a gente falou sobre isso nesse vídeo, então eu te convido a assistir depois que terminar esse. Mas agora vamos falar de série. Uncoupled estreou no dia 29 de julho, é uma comédia dramática original Netflix, protagonizada pelo Neil Patrick Harris, e tá sendo chamada por aí de A Sexy and the City Gay. Faz sentido essa afirmação, será? Michael é um corretor de imóveis bem-sucedido, que vive em Nova York, e tem um relacionamento duradouro com o Colin há 17 anos, mas que acaba sem mais nem menos. Do nada, sem explicação nenhuma. Ele preparou toda uma festa surpresa de aniversário de 50 anos pro Colin, e aí no fim das contas, quem teve a surpresa foi ele, porque acabou tudo. Agora Michael tem que encarar a vida de solteiro, gay e quarentão em Nova York, então a gente passa a acompanhar esse processo de reconexão dele com ele mesmo, com a ajuda de Billy, Stanley e Suzane, que são seus melhores amigos, também tem seus dramas, seus amores, suas dores, conflitos amorosos e profissionais de gente rica em Nova York. Drinks, sexos, eventos chiques, lágrimas... Tem um pouquinho de Sexy and the City sim, né? Ainda mais se a gente pensar que as duas séries foram criadas pela mesma pessoa. Uncoupled foi criada por Jeffrey Richman, um dos roteiristas de Modern Family, e Darren Star, o criador de Emily em Paris e Sex and the City. Então na primeira parte desse vídeo, eu vou dividir com vocês as minhas impressões sobre a série, sem spoilers, e aí no final eu vou falar sobre o final, mas quando chega esse momento eu aviso, tá? Pra começar, eu preciso dizer que esse universo de Uncoupled não me atrai muito, essa coisa da vida rica em Nova York, que a gente já viu tantas e tantas vezes, de tantos jeitos diferentes, não me pega tão fácil. A série já começou com esse problema aqui comigo, mas foi evoluindo. Fora que eu achei o começo meio truncado, não sei se vocês perceberam isso também, mas parecia meio travado, me deu a sensação de que o elenco ainda não conhecia exatamente a série, não sabia quem eram esses personagens, como eles agiam em determinadas situações, sabe? E aí, óbvio que isso, ao longo dos episódios, foi melhorando muito. E justamente por isso, acho que as coisas foram se encaixando. O humor passou a ser mais eficiente, porque eu demorei pra rir, de verdade, com a Uncoupled. Foi no terceiro episódio, até anotei isso no meu caderninho. O terceiro episódio foi uma cena com a Suzane, não lembro exatamente o que ela fez, que eu realmente ri, e aí depois disso passou a ser mais frequente. E é exatamente isso, a série se torna mais divertida, e se torna mais carismática, enquanto você tá vendo. Tem um troço, que é uma indignação do Jean, na real. E aí ele começou a falar tanto isso, que eu fui pegando essa indignação pra mim também, que é a coisa do vômito. De ficou nervoso, ficou em choque, teve uma surpresa, não sei, vai lá, e vomita. Eu nunca vi isso acontecendo na vida, eu nunca vi uma pessoa à minha volta ficar nervosa, depois vomitar, porque ficou nervosa. Isso já aconteceu? Isso já presenciaram? Isso existe no mundo? Ou talvez eu conviva com pessoas que não ficam nervosas, não sei. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o Michael. Ele é um cara bem egoísta, bem egocêntrico, em alguns momentos, a gente vê isso desde o começo. E o Michael é aquela pessoa que tá olhando pra o que ele tá sentindo antes de qualquer coisa. Olha como eu tô sofrendo. Olha como você me fez sofrer. Mesmo quando ele vai dar parabéns pro Colin, não sei se vocês repararam, mas tá, foi um parabéns super bonito, super fofo, emocionado. Mas é sobre a relação que ele tem com o Colin. O amor que ele tem, e até a necessidade dele em ter o Colin na vida dele. Mas não foi sobre o Colin aquele discurso. Então apesar de ser um término bem estranho, bem repentino, e até desrespeitoso na forma como aconteceu, eu entendo da onde veio isso. Mas enfim, eu quero falar melhor sobre isso na parte com spoilers, tá? Acho que o papo vai ser melhor. Voltando a falar sobre o Michael, depois desse término, ele entra numa super crise que envolve muita coisa, né? Ele não quer essa vida de azaração, de grinder, de parceiros múltiplos e tudo mais. Ele quer a rotina quietinha, monogâmica, estável que ele tinha com o Colin. Então a crise dele é grande porque não é só em relação à perda do Colin especificamente. É muito mais ampla, é o lugar dele no mundo. Esse pensamento de que ele não se encaixa mais, de que as coisas têm acontecido no mundo gay de um jeito que pra ele não faz sentido, enfim. Mas é claro que ele tá potencializando isso, e aí soma a esse sentimento de rejeição, que pra uma pessoa que a gente já detectou que é egocêntrica e tal, fica muito maior. Como assim? Você me largou. Então ele tá realmente num momento de super crise. E é aí que as relações de amizade se tornam as mais importantes da série, tanto com os amigos gays, o Billy e o Stanley, falei quanto com a Suzane. Que pra mim, talvez seja a melhor personagem da série. Achei ela maravilhosa, a atriz arrasa demais. E em alguns momentos eu acho que eu tava me importando mais com o drama da Suzane do que com o drama do Michael. Porque a do Michael eu acho que ela fica até meio repetitiva em alguns momentos. Mas enfim, de qualquer forma, o Neil Patrick Harris também tá arrasando muito, tá super bem, acho que aproveitando os momentos de humor, os momentos de drama, acho que ele dá conta de passar por esses dois estados. Mas eu realmente acho que se for pra eu destacar uma pessoa do elenco nessa primeira temporada, é a Tisha Campbell. Eu acho que ela é a estrelinha da série. E falando de elenco ainda, eu não curti muito o ator que fez o Colin, sabia? Eu senti ele desconfortável em cena. Parece que, ok, o personagem é durão, ele é mais reservado e, enfim, menos expansivo também que o Michael. Mas eu não acho que isso seja só a criação de personagem. Eu acho que tinha também uma limitação de atuação ali. Que foi um pouco aproveitada pela característica do personagem, então acabou não prejudicando a série, beleza? Mas... Ah, eu quero falar sobre essa... Do porquê que eu achei que o drama do Michael é um pouco repetitivo. Porque a estrutura do roteiro fez isso. Porque chega um momento que cada episódio novo é sobre um novo boy que aparece na vida do Michael. E aí, esse brevíssimo relacionamento vai acabar de algum jeito e o episódio vai falar sobre como isso impacta a vida do Michael. E acho que esse processo pós-término é super importante também por um motivo pessoal, individual dele. De se entender de novo, né? Quem ele é sem o Colin, né? Porque foram 17 anos vivendo como parte de um casal e agora não existe mais esse casal. Então é ele como indivíduo. Só. Acabou. Eu entendo que o roteiro tenha escolhido em cada uma dessas breves relações trabalhar uma coisinha do Michael. Só que pensando em roteiro, fica um pouco cansativo. Porque você já começa o episódio conhecendo uma pessoa ali que você sabe que não vai dar certo. Aí tá, vamos ver por que não vai dar certo dessa vez. Aí eu quero falar de outros dois personagens que eu achei que foram muito legais e que tiveram momentos muito marcantes pra mim, pelo menos, na temporada. Um deles é... Uma delas é a Claire. Que é essa rica rejeitada que tá tentando encontrar um novo sentido da vida. e por algum motivo de semelhança aí da história ela se identifica muito com o Michael e vice-versa. E o Jack, que é maravilhoso e ele aparece em momentos muito pontuais mas com frases ótimas e acho que ele representa um pouco essa figura do... do ancião gay de Nova York que já viveu muita coisa ali e ele tem o que passar pro... pro Michael. E é muito legal. Porque ele é extremamente carismático. Enfim, achei esses dois personagens bem legais em uma série que... a gente fez o comparativo com Sex and the City e tal mas é uma série que tem um protagonismo muito mais contrastante do que Sex and the City tem. Acho que lá a gente acompanha muito mais intimamente os conflitos, os dramas das personagens coadjuvantes. E são conflitos independentes da vida da protagonista. Aqui eu acho que isso acontece com menos intensidade. A gente até sabe quais são os conflitos pessoais do Stanley quais são os do Billy mas a série não dedica muito tempo a isso. A gente percebe isso muito mais na relação que eles têm de grupo do que de uma forma individual. Então, na minha opinião Uncoupled depende muito mais do Michael como protagonista do que Sex and the City dependia da Carrie. Enfim, resumindo o troço eu gostaria sim de ver uma segunda temporada de Uncoupled mas eu acho que essa é uma série que vai passar despercebida pra muita gente. E mesmo quem assistiu talvez não tenha tanta empolgação assim a longo prazo pra voltar depois porque não é uma série que foi marcante pra mim e acho que não... acho que não será pra muita gente também. Mas, de qualquer forma, foi super gostosa de assistir eu adorei assistir acho que é uma série que desce super fácil e você vai se apegando a alguns personagens e acho que são eles que podem fazer você voltar pra uma segunda temporada caso ela seja renovada. Galera, até aqui eu comentei sem spoiler mas eu quero passar por alguns pontinhos num papo com quem já viu tudo então... é isso. Agora vai ter spoiler. Sobre a fucking motivação do Colin de acabar com tudo. tem toda essa parada do egocentrismo do Michael da vida estar girando muito mais em torno do que ele estava sentindo e tal isso o que a gente conseguiu ver, né dessa relação deles mas tem também uma coisa que é super legítima que é a crise dele com ele mesmo com a idade dele com as coisas que estão batendo ali disso de ele achar que a vida estava resolvida já que não ia ter mais nenhuma surpresa ele conseguiria... com 50 ali estando ao lado do Michael ele consegue imaginar a vida inteira e isso foi dando uma... um sufocamento. e não quer dizer que um relacionamento duradouro tenha que sempre ser previsível ao máximo acho que tem como você encontrar imprevisibilidade no meio disso mas a relação dos dois estava extremamente estagnada e muito mais nas mãos do Michael por conta dessa energia toda dele então eu quero falar que eu entendo o Colin achei babaca a forma que ele fez, óbvio tipo, não deu muita satisfação simplesmente decidiu isso e tirou as coisas sem um papo, sem uma conversa acho que foi uma atitude dele de meu Deus, eu não sei fazer de outro jeito, sabe isso também está me fazendo muito mal eu preciso cortar, mas eu não sei como acho que foi realmente um rolê meio de desespero, sabe eu não achei que ele é um puta babaca eu acho que ele foi babaca mudando de assunto amei o terapeuta drag performer eu achei essa cena uma das melhores da temporada achei maravilhosa ele jogando a verdade ali na cara do Michael estava esperando alguém que realmente fizesse isso e não podia ter sido uma pessoa melhor achei sensacional essa cena foi realmente marcante pra mim sobre o final mesmo dos personagens principais a Suzane chega pra encontrar o pai do filho dela no restaurante e ela tem uma reação de super... é... não tenho nem a palavra pra falar ela ficou surpresa até demais, eu achei então, quem que é essa pessoa? será que é uma pessoa que não faz parte daqueles três que ela achava que podia ser? é uma quarta? que talvez a gente tenha contato? será que ela teve uma... uma relação... nossa, nada a ver uma relação casual com algum dos amigos gays e aí... mas por que eles não teriam conversado sobre isso esse tempo todo? não, acho que estou pirando errado enfim sobre a dança do Michael e do Colin achei uma cena muito bonita também e é uma cena que fala exatamente sobre isso que eu falei ali no começo da parte com spoiler que são os dois ali se reconhecendo como indivíduos eles estavam sendo parte de um casal por 17 anos e não estava tendo espaço, acho pra quem eles são individualmente ali naquele momento eles passam a se olhar de novo enquanto pessoas separadas e acho que isso faz muito sentido ali pro conflito de cada um, entende? as personalidades, os objetivos, as essências de cada um acho que estavam tão misturadas ali nesses últimos anos que talvez realmente precisassem de um momento mais drástico pra se dissolverem um pouco e eles se olharem de outra forma eu não sei se o Colin tá naquele apartamento realmente pra voltar o relacionamento, viu? talvez ele tenha só se arrependido de ter vendido a parte dele do apartamento a frase que ele dá é acho que cometi um erro cabe pras duas coisas só que aí se for o apartamento aí eu volto atrás e digo que ele é um babaca sim enfim, gente, é isso o final me deixou curioso quero... quero ver tomara que seja renovada, que venha logo essa temporada fim de vídeo, primeiro vídeo aqui sozinho ai que estranho mas é isso galera, comenta aí o que você achou de Uncoupled não deixa de dar o seu like nesse vídeo compartilha com as bichas que assistiram também essa série ou com as amigas, com as tias, com as avós que assistiram a minha série, não sei mas não deixa de se inscrever aqui no canal fica por aqui, até o próximo vídeo tchau